Deixa fluir, não precisa de nome Entre nós dois não haverá ruim A vida põe, eu deixo que me tome Pois sei, ninguém sente nada sozinho Não, não deixe que nada atinja O que vem antes do amor Um sinal, um jeito, uma pista Pra ser feliz onde for Deixa fluir, deixa que tome conta da gente Deixa fluir que no final Você sabe e a gente se entende Deixa fluir, deixa que tome conta da gente Deixa fluir que no final Você sabe e a gente se entende